Oi, minhas amigas! Então, conforme prometido, estou aqui para contar para vocês sobre o projeto A Experiência da Mesa. Bom, em outubro do ano passado, nós participávamos de uma reunião fraterna na cidade de Barracu. Nessa reunião, estava ministrando a pastora Thalita Martins e ali ela contava o que nos operou na vida dela através do projeto A Experiência da Mesa. Foi então que eu me interessei muito por o livro, mas não encontrava em lugar nenhum. Aí, começou, terminou o ano, começamos um ano muito turbulento, um ano em que tivemos muitas perdas e parece que estava tudo tão difícil. Foi quando um dia eu encontrei o livro A Experiência da Mesa e comecei a participar de um grupo e do projeto Curadas para Curar. Foi então que eu comecei a ler esse livro e o que me chamou a atenção de início nesse livro foi isso que estava escrito. Quando separamos um tempo para reunir a família e amigos em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra, ali é capaz de Ele operar dentro de corações humanos o que nós não somos capazes. E ali a escritora falava sobre pessoas depressivas de famílias que foram curadas através da experiência da mesa, de famílias que foram restauradas através da experiência da mesa. Foi quando eu decidi começar o projeto com as mulheres aqui em David Carnaval. E Deus, Ele é tão maravilhoso e conhece o desejo dos nossos corações que Ele usou pessoas para entrar comigo nesse projeto, onde me presentearam com taças, com Deus usou uma irmã que é costureira para fazer um jogo americano com guardanapos e eu fiz vários anéis de guardanapos. Aí começava o sonho do projeto. Foi quando contei para as mulheres, pensava nesse projeto e começar a trabalhar com elas aqui. Enquanto eu falava, eu via lágrimas correndo nos olhos de algumas. E a empolgação de nós começarmos o projeto. Foi aí que começamos a trabalhar a experiência da mesa, que quero compartilhar com vocês também. Então, esse grupo, eu vou passar dicas e vou passar textos, louvores referente à experiência da mesa. Porque quando nós se assentamos em volta da mesa e convidamos Deus para se fazer presente no nosso meio, é isso que acontece. Nós, às vezes, sem palavras, conseguimos curar alguém. E eu tive uma experiência muito linda. Nós recebemos um casal de jovens aqui em casa e eu preparei um lanche e arrumei a mesa linda. Fiz a minha mesa posta e quando eles saíram, ela me abraçou e disse assim, muito obrigada pelo carinho. Pelo carinho que vocês receberam nós aqui na casa de vocês. Quando eu sentei na mesa e eu olhei para essa mesa linda, eu vi e senti o carinho e começou a chorar. Então, eu comecei a ver que através dessa experiência da mesa e no momento em que eu estava fazendo, preparando o lanche, eu orava, eu pedia para Deus. E eu estava fazendo aquele lanche com todo o amor e farinha para receber eles. E é isso que acontece. Quando nós fizemos com amor e carinho, colocamos amor naquilo que fizemos, Deus pode operar em nosso meio. Então, eu te convido a ficar nesse grupo e participar conosco da experiência da mesa. Vamos ter vídeos, vamos ter receitas, vamos ter uma sugestão de mesa posta e também nós vamos estar orando por você. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Beijo. E aí